Grava um vídeo de Wario of the Universe, porque vai dar visualização. Tenho certeza que você vai gostar. É mesmo, é? Ok, ok. Acabei de baixar essa delícia e vamos entrar e conferir se essa bagaça é boa mesmo. Pronto, entramos. Mas espera um pouco. O jogo está pedindo meu nome, PlayerUp. Parece que você esqueceu de dizer que esse jogo é mal educado. Eu nunca vou colocar meus dados pessoais nessa bagaça. Beleza, eu só vou colocar porque é preciso mesmo. Se liga só como se escreve meu nome, j.s.aotaku. Pronto. Galera, finalmente entramos no menu. Olha só galerinha, vocês estão vendo o hábito ali do lado. Eu achava que esse jogo era só de Dragon Ball, mas agora as coisas estão interessantes. Vou apertar nessa opção com nome Torre. Creio que quer dizer arcade. Galera, meu objetivo era ir com o hábito, mas parece que a gente está pobre. Vou ter que ir com esse carinha com nome Volte. Parece que a luta começou. Vou parar de palhaçada e vamos tentar vencer desse cara. Nossa, o pau está quebrando aqui, mas infelizmente parece que estou perdendo. Meu Deus, esse cara é muito rápido. Vou ter que ficar mais rápido do que ele para poder vencer. Agora cansei de apanhar. Vou com tudo agora. Agora nada pode me parar. Toma, 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 toma. Nosso amigo aqui parece que não gosta muito de desistir, mas uma hora ou outra ele vai cair. Galera, vou parar de enrolar. Eu que gravei isso, eu sei que vou ganhar mesmo. E para você que não sabe, eu sou o protagonista do anime. Vamos só dar mais uns golpes rápidos e elaborados nesse cara. Aí quero ganhar logo isso já. Estou ficando sem paciência. Galera, até que fim eu venci. Estou orgulhoso por ter vencido essa luta. Galera, chegamos ao fim do primeiro episódio. Se é que vai ter mais, isso vai depender de vocês. Se vocês gostaram, deixem o like e se inscrevam, pois fiquem sabendo que dá muito trabalho para evitar. Galera, vou treinar bem muito para poder vencer o hábito. Tenho certeza que vou tentar superar ele. Supera! Mas eu nem ligo. Supera! M Deus me desculpa! Vocês podem desculpa! Tchau, ninguém pode esquecer. Marqueabelreditamento demande demande quando se tornou o meu final, Esperamos nos EUA nos EUA nos EUA否Ser.